Pessoal, para quem não está conseguindo fazer aquele glitch que eu postei ontem, vim trazer aquele método para você fazer, é assim, é praticamente o mesmo método, porém você vai ter que ter um deluxo aí e algum veículo aí da Pegasus, tá bom? Esse glitch é muito mais fácil que aquele outro, eu achava que aquele era fácil, é que ele é fácil em determinado, como eu posso dizer, em determinado complexo, tem alguns complexos que ele fica extremamente difícil, tá? Então, o galera estava achando que estava com dificuldade, é porque o glitch, dependendo do complexo, ele é difícil para fazer mesmo, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, para fazer esse glitch aqui, você vai precisar ter um complexo cheio e lá dentro do complexo, ter LGRH8 ou Fadio ou algum veículo que você queira duplicar, tá bom? E também o veículo da Pegasus, você vai chamar qualquer veículo da Pegasus e vai colocar esse veículo na entrada do seu complexo, em cima daquela bolinha amarela da entrada do complexo. Aí depois você pega o seu deluxo e aí é só fazer mais ou menos aquele esquema que todo mundo sabe aí, quem acompanha esse glitch, né? Todos que acompanham o glitch. Você vai, ó, tá vendo onde tá o meu carro da Pegasus? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, pegar a tela preta, vou apertar menu PS e apertar menu PS de novo para voltar, se for no Xbox é menu do Xbox e se for no PC é Alt F4, tá? Agora o que eu faço? Eu vou esperar a bolinha amarela do complexo voltar, lá voltou, agora eu vou entrar em modo levitação e agora o que eu vou fazer? Aperto menu interação. Agora que eu ando, o mesmo esquema do LED, daquele glitch do LED, eu vou andando, vou andando, na hora que eu estiver quase saindo do complexo eu aperto bola. Vai dar essa mensagem aqui, eu espero um pouquinho para o carro ir um pouco mais para frente, aí eu confirmo com X, ó, o carro tá aqui, ó, beleza? Confirmei com X para sair de lá, ou A se for no Xbox e agora eu vou entrar novamente no complexo. Você vai ver que o carro vai entrar automático, tá? Ele já entra automático. Entrou, o carro entrou automático, é, chega lá e vai pedir para você substituir, você não substitui, tá? Se você substituir, você acaba com o glitch. Chega lá, você não substitui o carro e aí você vai ter que fazer aquele esquema de sair, apertar X e ficar apertando o triângulo para entrar no carro, naquele carro que você deixou lá da Pegasus. Ó, cheguei aqui, vai pedir, vai pedir, vai dar mensagem para substituir, eu vou apertar B, bola, né? Tô no PS4. Ó, agora eu vou vir aqui, eu vou apertar X para sair e vou ficar apertando o triângulo, triângulo. Se for no Xbox, você aperta A para sair e fica apertando Y, Y até sair lá fora, tá? Tô continuando apertando triângulo, você viu que ele foi para o lado do carro, agora eu vou vir ele abrindo a porta do carro. Assim que ele abrir a porta do carro, que o motor ligar ou que ele abrir a porta do carro, você dá um tempinho. Se você escutou a porta bater, você dá um tempinho e aí você vai confirmar com X aqui essa mensagem para você sair da mensagem. Confirmou com X, saiu da mensagem, agora você vai cometer suicídio. Tá dentro do carro, comete suicídio. Ele é bem tranquilo para fazer, galera, só tem uns passinhos a mais que o outro, mas também é muito fácil. Cometeu suicídio, o que acontece agora? Agora eu vou ligar para o mecânico e vou pedir aquele L de retro que eu vou duplicar, tá? Lembrando que para esse glitch é preciso placa lisa ou placa personalizada para você não pegar limite diário aí, tá bom? Ó, ou demorar mais para pegar limite diário, que também mesmo com a placa lisa ainda pega limite diário. Ó, vou pegar esse aqui, ó, do Eclipse Tower. E assim que ele chegar, eu vou fazer aquele esquema de bloquear as portas, tá? Só espera ele chegar, eu pego, vou lá e bloqueio as portas dele. Você pode bloquear as portas de qualquer jeito aí, colocar um carro de cada lado, enfim. Você que escolhe aí o esquema para você bloquear. Depois disso, é só entrar no complexo e o glitch está pronto. Só substituir em cima e você já tem um carro duplicado. Cara, não esqueça de deixar aquele like maroto aí para dar aquela fortalecida no canal. Se não for inscrito no canal também, aproveita e já se inscreva. Não esqueça também de ativar as notificações aí para não estar perdendo o conteúdo do canal, galera. Compartilhar o vídeo aí também para os amigos aí. Quem tiver com dificuldade de fazer outro glitch, passa para ele, que esse é solo e ele vai conseguir fazer tranquilo, tá bom? Se ele tiver o Deluxe, né? Você precisa ter um carrinho mais caro aí que é o Deluxe. Também, se você tiver o compressor, dá para fazer o compressor. Eu não sei se eu postei, acho que eu já postei um compressor, mas eu vou ver se der tempo que eu posto um amanhã. Eu posto um cão ao compressor, se ele não for corrigido pela Rockstar, beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aquele esqueminha de bloquear as portas, como eu disse para vocês lá atrás. E depois é só a gente levar ele, fazer aquele esqueminha de bloquear as portas e retornar o veículo à garagem e depois levar ele lá para o complexo. Ó, chegou aqui, você vai prensar o carro aqui, ó. Aperta triângulo, ó. Aperta o triângulo algumas vezes. Aí você vai apertar o menu interação, vai em retornar o veículo à garagem. Agora você vai apertar triângulo para entrar e X para confirmar, tá? Aí você vai ver que o menu interação vai fechar e você vai conseguir andar com o carro. Agora, galera, tá feito. É só levar aqui no complexo, para falar complexo cheio, você confirma com X para substituir o carro, né? Se for no Xbox One, é A. E aí, quando você entrar lá dentro, é só você pegar e, enfim, substituir em cima de algum LG RH8 ou algum carro de rua ou qualquer carro que você queira substituir aí. Porque aquele carro você vai perder, tá? Esperar carregar aqui. E aí, galera, ó. Vou substituir em cima desse LG RH8. E já era, ó. Meu carro tá lá e eu tenho mais um carro lá na minha garagem do Eclipse Tower. Ó lá, tá vendo? O carro que duplicou tá lá atrás. Nem vou lá para mostrar para vocês. Já vou sair aqui do complexo. E lembrando, galera, para salvar o carro, você tem que fechar o aplicativo e depois voltar para o jogo, tá? Que muita gente fala nos comentários, ah, não sei o que, não estou tendo acesso ao veículo pessoal. Então, você fecha o aplicativo e volta para o jogo aí e não vai dar mais isso e você vai conseguir vender o carro. Ó, vou aqui. Vou ligar para o meu mecânico aqui e mostrar para vocês que eu tenho um LG retrô ainda lá na minha Eclipse Tower. Ó, continua aqui, galera. Já era. Se eu quiser continuar duplicando, é só chamar o carro e continuar fazendo aí. Beleza? Galera, o vídeo era esse. Espero que o vídeo ajude vocês. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais.